Fala galera, antes do vídeo começar, eu queria passar aqui pra falar pra vocês Se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho Comenta aí o que vocês vão achar do vídeo E compartilha com seus amigos aí, rapaziada Muito obrigado, tamo junto, fiquem com o vídeo Nossa Bora, Jun Vamos lá, situação, começando o curso A partir de agora vocês perdem a patente de vocês, tá, a graduação Vocês são alunos, serão numerados da esquerda pra direita Aluno 01 da ponta da esquerda de vocês, aluno 04 até a ponta da direita Entendido? Positivo O 01 aí, tá com os quatro bolinhas da garganta ligado pra poder te ouvir ou não? Positivo Tá, então vamos lá Da esquerda pra direita, eu quero o nome do Sargento Madruga, aí vai anotar o nome de cada um É da esquerda da tropa, Madruga Ô, maravilha Esse aqui é o 05, né? O 01, esse é o 01 Ah, o 01? Maravilha Fala aí, filho Aluno Rodrigues Vamos lá, de novo, filho, aluno 01 Pode repetir, seu, sua garganta dá uma cortada Opa, aluno 01 Aluno Rodrigues 01 Eu espero que tenha escrito seu nome certo É, aluno 02 Eduardo Aguiar Grande, Eduardo Aluno 03 Aluno 03, Matias Queria cagotar não, Matias, mas o Subi não gostou do seu vídeo não, viu? Aluno 04 Aluno Bento Correto, todo mundo anotado Maravilha, foi todo mundo, Madruga? Foi É o Coronel? É o Coronel mesmo É o olho pro lado e vejo um paisano olhando pra gente Ô, Madruga, pega tua moto lá Acho que é do lado da minha Então, tudo será cronometrado O tempo dos senhores vai valer como nota Tá? Tudo que os senhores farão aqui Haverá requisito de nota Será tudo avaliado, pontuado Vai ser tudo avaliado aí em relação de nota Tá? Nota de corte é 7 Tá? A nota de corte é 7 A gente deve ficar aqui uma hora e meia Quase duas horas aí no curso Tá? Que eu tenho que explicar pra vocês direitinho o que é cada coisa O que o Moto Patrulha faz E qual que é a sua função em um acompanhamento, tá ok? Boa, tio Então, beleza Os senhores têm exatamente um minuto e meio Pra ir pegar a quantidade de lanche necessária E voltar em forma do mesmo jeito que tá Volta, não fale pra ir Tá com pressa, mano? 3, 2, 1, vai Como comprar refri ali também, né? Tenta como comprar tudo ali Ah, comprar depois Tô um pouquinho de cedo Ô, coronel, vai acompanhar tudo de fora? Caraca, coronel O senhor me deu um susto Eu vejo a porra de um paisano olhando pra minha cara Eu tomei, foi um susto Rapaz 30 segundos já se passaram Faltou um minuto Acho que um minuto e meio ainda foi muito É Tinha que dar 5 segundos Mais do que esse tempo suficiente Alguém tirou o capacete Vai Guerreiro me deu um susto Vai O tempo tá correndo Ô, tenente Tá com chiclete no pé, filho Fala Tive o espasmo ali, acabou esbarrando Já explicou, já, velho Segue em vida Permissão tomar aqui, ô, tenente Comei, bebi Você não tem que pedir permissão, não Quero ter a vida de vocês na minha mão, não Ah, falta 5 segundos Tá faltando 2, guerreiro Rapaz, nunca vi gente tão lenta Fechou o tempo Fechou o tempo Ó, 1 minuto e 40 Fosse um pedido de apoio Já teria morrido, já Ó É, meu 1 minuto e 50 O que tá faltando é o 0103 0103 0103 20 segundos atrasado Quero ver a demora do 01 40 segundos atrasado Maravilha Tá, vamos lá, pessoal Situação Sei que vocês vão ficar parados aí por um tempinho Então quando aparecer um balãozinho pra vocês aí Falando pra se mover Senão vai ser Vai ser Colocado pra dormir a força Se move, tá Não tem problema É só quando aparecer Situação Alguém sabe aqui como que funciona o motopatrulhamento? Pra que que serve? Qual que é a função? Quem souber levantar a mão e fala Ninguém? Tá ok Pessoal, o motopatrulhamento Ele é visado Tanto pro apoio Pra Locais de difícil acesso pra viaturas Tá Como beco Viela Que é mais apertada Onde a viatura não passa Acredito que os senhores já tenham ciência disso Devido às As ocorrências que tivemos esses dias aí Onde motos estão entrando em locais Onde a viatura não entra Então É um motivo que o coronel pediu pra eu estar passando o curso Já pra vocês Mas continuando A situação é essa A moto tem fácil acesso A gente pode subir E descer a escada facilmente Certo? Ok Pois é Pois é Pois é Dentro de vocês Se deixar cair ela vai quebrar É óbvio Não é igual um carro que é quatro rodas Ela necessita de equilíbrio Cuidado Tô lotando ela Tocar a moto Se a moto suporta o salto Tá Isso tudo vocês tem que levar em conta Outra situação A abordagem com duas ou quatro motos Isso aí vai variar Tá Geralmente Moto patrulha em dois Tá No máximo três Quatro motos é muita coisa Dá muito problema Vai ter um se perdendo Isso é certo Sempre vai ter um se perdendo Então vocês tem que prestar bem atenção nisso Tá Vocês não tem Rádio De comunicação próprio Não vai ter isso Então a situação Fica bem mais crítica Pra vocês se comunicarem Quando vocês estiverem Em patrulhamento de moto O ideal é um andar sempre do lado do outro Prestando atenção em volta Por isso vocês tem que andar devagar Moto patrulhamento É andar devagar Tá Não é pra sair andando apressado Igual os GTMs da vida aí De outras cidades Tá Não é pra andar Igual o Rokan De algumas outras cidades também Que anda igual desesperado E olha que os caras Têm um preparo muito maior Que lá O Rokan É praticamente um batalhão Tá Moto patrulha É uma companhia Então vocês tem que prestar bem atenção Nessas questões Outra situação Acompanhamento Prioridade nossa É só acompanhamento de moto O que é coisa pra beber? Só pra não ter que sair dali E acabar perdendo um pouco Que eu tô gravando Deixa eu pegar aqui Pra ter rapidão Obrigado O Lamborghini fez com a gente Do motopatrulhamento Certo? Certo Que que aconteceu comigo? Caiu da moto Ele Caiu da moto Quem riu? Quem riu? Entendi Se é coisa Se é coisa Deu uma risadinha Foi que riu? Eu ouvi desse lado de cá É, teve um rio Eu ouvi Vou fingir que não ouvi Então situação O carro vai jogar vocês pro alto Isso é óbvio Mas ele sabe dos riscos Se jogar um motopatrulhador pro alto Ele vai ser chumbado de bala Tá O que acontece Exatamente o que eu falei Em acompanhamento de veículo Quatro rodas Obrigado Veitura não passa Abre Eles vão abrir Pra gente poder entrar com a moto A gente vai assumir a prioridade De veículo de quatro rodas chegar Tá Um exemplo desse beco É o beco ali da praça Da garagem da praça Acho que exceto O Corolla e o Versa Né? Ou eu tô errado? Isso Os dois passam Tá Exceto esses dois veículos Ranger Hilux E O Ford K não passa São as únicas veiatruques Que não passam Então Vai pegar aquele bico Vocês vão ver que o cara Vai pegar aquele bico Já vai atrás que nem doido Mas tomem cuidado Com a freada do carro Da moto Pra não ser derrubado Tá Em relação Falar agora sobre a moto A moto Pilotada XR300 300 cilindradas Como já diz o próprio nome Ela tá pegando aqui na cidade De 190 a 200 km por hora O carro é uma velocidade considerável Certo? Oi, Chico Maravilha As motos que estão na rua Motos dos paisano Não são tão rápidas assim Fala, cabo Tá atrasado, né? Aquele problema lá Maravilha Vai lá Capacete preto Vai E pega a moto Vai, 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 vai Só tenho um minuto pra isso Ah, continuando minha linha De raciocínio aqui É uma moto que tem Chassi alto É uma moto que tem Fácil manobrabilidade Aqui na cidade É uma moto boa Velocidade boa Em relação à moto Dos paisanos que estão na rua Que mais estão dando Dor de cabeça pra gente XJ6 150 150 a gente pega fácil XJ6 já é um pouquinho Mais dificuldade Depende do piloto Que tá na moto Então, o que que ocorre? Hoje serão três etapas O certo do meu curso São três a quatro dias Vou ter que fazer isso em dois Vale lembrar, senhores Um erro muito frequente Que eu vejo É o seguinte Tem equipe de motopatrulha Seja motopatrulha ROCAM RPM Sempre cometem Acabam cometendo dois erros O primeiro deles É não Não assumir a primária Logo de cara Senhores Independente do veículo A Pelo menos normalmente A motopatrulha É mais rápida E mais móvel Ou seja A motopatrulha Tá em acompanhamento Toma a primária Até pra Até pra poder ter Um acompanhamento Mais suave Poder conseguir Acompanhar o indivíduo De forma mais tranquila Onde ele não vai conseguir Se enfiar em algum beco Que a viatura não passa Seja no da praça Apesar de que O da praça Hoje em dia Não é mais tão problemático Quanto era uns anos atrás Ou no bequinho Que é bem filho da puta Na minha opinião Que não deveria ser utilizado Que é aquele beco Perto do De onde algumas cidades Costumam usar o hospital Que o cara joga Por cima do mato No meio de uma mureta Aí por causa de uma árvore A viatura não consegue Passar Mas ele sim Aquele é o melhor beco Pra ser utilizado A motopatrulha Então Quando tiverem Acompanhamento Já assumem logo A primária Já avisem Que estão assumindo A primária É bem importante avisar E começar a modulação Sempre priorizando O O O motopatrulha Da frente Se manter no acompanhamento Firme E o que ficar mais atrás Priorizar a modulação Exato Era até o que eu ia falar Situação No motopatrulha Existe sim Primeiro, segundo, terceiro Quarto homem Tá Tô botando até o quarto Que vocês estão em quatro Mas situação Primeiro e segundo homem Ambos fazem a mesma função Ambos vão cumprir A mesma função Não existe Ah Se tô na frente Vou ficar só na frente Não Uma hora vocês vão ter que alternar Uma hora vai alternar Isso é normal E o de trás Sempre o último Que tá no acompanhamento Da moto Faz a modulação Via maria zero Tá Tá entendido até aí Tudo que foi falado Tem alguma dúvida Se tiver já pergunta Uma dúvida aqui Eu Subi Pode falar A questão do O que o sargento falou lá Na questão de assumir a primária Como o senhor falou Nossa Nossa função Não é sempre assumir a primária Mas quando Quando vê que A viatura tá apanhando Pode ser novidade Sem novidade Isso aí é sem novidade Ah Sem novidade Se por exemplo O Corolla É a viatura que a gente tem Até agora Mais rápida Do nosso batalhão A moto não tá conseguindo Acompanhar o Corolla O cara vai pegar reta Quando vocês estão vendo Que o Corolla tá passando Abre pro Corolla passar Curva é com vocês Velocidade é com o Corolla Eu ontem Se não me engano Eu fui passado Por um Corolla Eu de moto Nossa Essa é nova pra mim Eu já não sabia Ô Subi Tem a questão também Falar pros demais ali É O sargento sabe A gente tem uma Tem uma experiência E tal E quando As viaturas foram Passar Ou a gente foi passar Avisa no rádio Ô Maré Abre passagem Na esquerda Porque as vezes Os pilotos Estão focados lá No carro E não vê a gente Passando Então A hipótese De eles jogar O carro pra cima da gente A viatura pra cima da gente É muito grande Sim, sim Exato Mas é pequeno Através de um carro Exato Então informa Antes de passar Ou a viatura também Ô Estamos passando Pela esquerda Abre caminho Vai pra direita Pra gente ter uma comunicação Pra ninguém se ferir Porque o nosso trabalho É arriscado Querendo ou não Ou se a gente Não se machuca Em tiras A gente se machuca Trabalhando normal Pelotando Caindo de algum lugar É assim A comunicação Leva a gente Em muitos lugares Exato Fala Você que tá com o mão levantado Pode falar Necessita De ter alguma viatura De quatro rodas Em rua Necessita Necessita ter Duas viaturas em rua Pelo menos Dois setores em rua Tá No caso A gente não fala Em relação ao autocomando Que o autocomando É autocomando Então não tem o que fazer Certo? Oi tio Oi tio Então maravilha Mas pra gente Meros mortais Praças A gente Só conduz Duas viaturas Na rua O que acontece Hoje será toda A fase Teórica E prática Dos senhores Amanhã Será a fase Prática na rua Hoje será Apenas treinamento Amanhã será a fase Prática na rua Então certo Vamos lá Situação A gente vai sair daqui A gente vai Pra área Pra área do pier Pra parte de baixo Da área do pier Vou passar pros senhores Um trajeto Que é pra ser feito Façam com calma Treinem com calma Vou dar 30 minutos Pros senhores treinarem Depois disso Vai ser cronometrado O tempo de vocês Do início ao fim Tá? E 30 é muito hein Pereira Pra treinar Pra treinar 30 minutinhos Tá bom Trajeto novo Recem planejado Dá pra colocar 15 Vamos ver Vamos ver Passa o CEP aí Do local Deixa eu ver aqui É 805 805 805 Calma Tá dando um probleminha Na tua voz Fala de novo 805 Eu não sei porque Tá dando um problema Na hora que você vai falar O terceiro número 805 Oitavo Nulo Nulo Quinto Ah tá Esse segundo nulo Não tava pegando Tá relaxa Eu tava falando errado Da esquerda ou do direito? Da esquerda do pia Tá Ô coronel Fala pra ele vir Que eu já vou sair Com o pessoal aqui Ele tá perdendo muita coisa Já Senão ele vai ficar pra trás Quero nem saber Já foi formado Coronel sobre eu já Então tá Aproveitando um espaço Em branco Enquanto O bisone Tá demorando lá atrás Essa parte já É mais questão de mistério Só pra ficar bonitinho Pro povo Mas conforme Vocês forem Patrulhando juntos Lembrem Óbvio Em uma situação Que vocês estiverem Quadrando ali na mil Vocês não vão parar Pra pensar nisso Mas quando tiver Uma ocorrência assim Só pra parar Encostar em algum lugar Lembrem-se De sempre virar O guidão Pra um lado Vocês decidem Pra qual lado Vocês querem Mas sempre faz Todo mundo junto Sempre pro mesmo lado Pra quem não sabe Como é que deixa O guidão parado Você para a moto Desliga ela E aí você desce Com o guidão virado Ela sempre vai ficar Com o guidão virado Pra onde vocês deixaram Tá ok Eu vou dar um tempinho Até o outro Aluno chegar E com isso A gente vai se deslocando Pra lá Eu vou na frente O sargento Madruga Vai atrás Os senhores vão Um do lado do outro Já treinando Essa formação Eu vou a baixa velocidade Não vou alta Vou seguindo os GPS Espero que os senhores Já tenham marcado O CEP aí No GPS dos senhores Eu vou devagar Não vou rápido Vou puxando vocês De forma constante E outra coisa Senhores Eu até me esqueci De explicar Atenção sempre Na hora de fazer As curvas Tenta olhar Pros dois lados Rapidamente Pra poder atravessar Numa dessa aí Vem outra pessoa Desgovernada E levantam vocês Aí pro alto É adeus Outro policial Eu não quero Ter que enterrar Nenhum de vocês Tá Então sempre que for Fazer um cruzamento Presta atenção Coronel Pois não Eu soube aqui Trouxe até uma parada Aqui pro senhor Aqui ó Se é algum monstro Que eu fiz Puta que pariu Presentinho bom Cabeçou? Pra te agilizar Opa Coronel Provavelmente Vai acontecer Vão me expulsionar Vão me expulsar